E aí, sobre dorama, mas não só, sobre dorão, a gente vai falar, né, nas coisas que a gente precisa fazer, a Erin Sensei, tem aí coisas importantes pra fazer, né, Erin Sensei? Ou, é, muitas necessidades, né, de, precisa fazer, em caso, é assistir mais dorão. É uma necessidade, é uma necessidade, com certeza, com certeza, eu super concordo, quem assiste dorama, sempre quer assistir mais, né, é verdade, você não tá lançando coisa nova, exatamente, não tem jeito, né, não tem jeito, é, mas beleza, né, e essa live, então, só pra deixar avisado, ela ficará gravada somente para os alunos do curso básico da Erin 5, beleza? Então... O que é que tá acontecendo, que o... Agora que, agora, não sei, até agora, o que eu tava certo? Ai, o pulmão, a patinha dele ali. Olha lá, agora que eu tô certo, pera, o que aconteceu? Não entendi. Esse cumuzinho... Ai, não entendi, não entendi, foi nada, mas beleza. Vixe, Maria. Opa? Ondeceu? Olá, 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 olá. Ah, voltou, voltou. Voltou? Ah, então, beleza. Hi. Olha lá, ó, nossa, eu mando ali, ó, necessito recomendações de dorama japoneses. Pô, podemos chegar nesse ponto aí no finalzinho, né, falar um pouquinho de o que a galera acha também, né, que eles conhecem. Sim. Mas beleza, então, vamos lá, vamos começar, então, pela função, né, a gente acabou de explicar, mas pra deixar muito claro, né, a gente vai usar isso daqui, essa estruturazinha, principalmente pra falar do que a gente tem. Do que a pessoa precisa, do que se deve fazer, né, precisar fazer, dever fazer. Apareceu na primeira tela, né, em japonês, a gente nem falou, tá? Tudo isso, né? Aí, acabou ficando lá. Mas não tem problema, porque agora a gente vai ver dois exemplos, né, bem simplesinhos aqui. Hum... Dua desu ka, Jairi, se vim, o negaishimasu. Ai, primeiro, né? Ah, esta wa kaimono wo shi nakereba narimasein. Hum... So desu né, esse aqui é verdade. Eu tô pensando nisso mesmo. Dou eu imi desu ka? Ah, esta wa amanhã, né, quanto amanhã, kaimono, seria compras, dá pra perceber pelo carrinho ali, né? Kaimono wo shi nakereba narimasein. Isso que a gente vai aprender, esse nakereba. Na kereba narimasein. Na kereba narimasein. Na kereba. É... Era uma pessoa que falava na kereba, e... Na kereba, ele falava na kereba. Na kereba narimasein. Na kereba. Aí é o shi na kereba, né? Que é o nosso... Então, tem que fazer compras, amanhã eu tenho que fazer compras. Preciso fazer compras. Ai... E o de baixo? Ah, se tsuyaku shi nakereba narimasein. Então, igual, né, o shi nakereba narimasein. Só mudou o substantivo. Exatamente, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Nesse caso, né? A gente precisa fazer o shi tsuyaku, que é... Economizar. Ai. O desse, né? Ai. O dinheirinho voando ali, né? Tá. Tem que fazer compras, mas tem que economizar. Exatamente. Exatamente. Ainda mais hoje em dia. Coloca três coisas no carrinho já. Deu quente conta. Nossa. Ai, o que você tá comprando, assim? Você quer tudo isso? Vinhos? Azeites importados? Caraca. Queria. Queria. Mas, beleza. Então, vamos usar aquela analisada, né? Básica zona, então. Então, aqui a gente vai, né? Vamos dar uma destrinchada nesse naquereba narimasen. De forma que inversa, certo? Então, a gente tem o shi naquereba narimasen, que vem de onde? Vem de? Shinai? Hum, so desu, né? A gente tem esse kaimono shi nai. Shinai? Hum. Hai. Que sida. Engraçado, né? Que tem negação de estar dizendo que tem que fazer? Ué, como assim? Parece que tá dizendo que não faz, né? Não faz. É verdade. É verdade, né? Se a gente fosse entrar em muitos detalhes, aí seria interessante explicar, né? Você não pode não fazer. Só que aí a cabeça buga mais ainda, né? É. Não dá certo se não fizer, né? Só, 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 só. Não rola. Não rola não fazer. Então, eu preciso fazer. É. Hai. Isso. Então, esse shi naquereba narimasen, ele vem da negação, né? Então, kaimono shi nai. E aí, que por sua vez, né? Vem da afirmação. Kaimono suru. Só. Fazer contras. Ai, fazer contras. Aqui, a gente não vai usar exatamente o suru. Eu acabei esquecendo aqui de arrumar. Mas, a gente vai usar a forma massa como base, beleza? Principalmente porque tem bastante gente que eu acho que não deve ter ainda olhado um pouquinho a separação de grupos e tudo mais. Então, pra dar uma facilitada, a gente vai começar pelo massa. E aí, né? A gente vai tentando observar a partir dele. Aro. Ai. Sou desse, né? Opa, eu tenho dois slides iguais por algum motivo. E falando em grupos de verbos, por algum motivo... Nossa, gente. Por que que tá sumindo os... Nossa. Sumiu as caixinhas de cor. Ah, mas espera. Voltou a caixa de... Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. É o kumo, hein? Fantasma. O baquê. É o baquê. É verdade. Deve ser os o baquê, né? É possível. Os yokai da semana retrasando. Nossa. Mas tá bom. Tá bom, então. Aqui a gente tem três grupos de verbos, né? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nos verbos que eu só coloquei aqui como exemplo. Então, no íntegrupo, a gente tem quais verbos? Por exemplo, né? Kakimasu. Kaerimasu. Hanashimasu. Hanashimasu. Significa? Kakimasu, né? Pega uma... Eu escrevo assim, né? Tica-tica-tica. É... voltar para casa, né? Ih, hanashimasu, né? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Para-para? Para-para-para-para. Para-para. Tem que mostrar essa cena para o pessoal. É verdade. É verdade. Para-para-para. Essa aqui é uma ceninha do azul manga da Iô. Maravilhoso, gente. Tem dela se regrita. Beleza. no ni-grupo, no grupo 2 a gente tem aqui também 3 verbos quais são eles? mimas ver ou assistir nemas verbo favorito nemas, dormir e okimas tem que fazer espero que todos façam estranho espero que todos acordem depois de dormir e por fim no sangurupo esse aí só são dois a gente colocou um terceiro ali só pra representar o shimasu com outro substantivo shimasu e kimasu só isso aqui no caso o benkyou shimasu só tá aqui porque tem bastante verbo que é criado a partir do shimasu tem que ter um shimasu com outro substantivo e aí vira um verbo e consequentemente como é shimasu de qualquer forma entra aqui no sangurupo também mas então qual que é a regra quando a gente olha pra eles certo? quando a gente pensa na regra dos grupos mesmo a gente pensaria um pouquinho aqui no ni-grupo como os verbos seriam iro ou ero né mas como a gente tá pensando aqui na forma mas vamos separar da seguinte forma mais fácil né então basicamente os verbos do grupo do grupo 2 são eles terminam em emas só isso você pode observar que nos exemplos tem dois verbos que não terminam em emas né mas eu coloquei eles aqui justamente porque são verbos importantes e que entram no grupo 2 então é pra você já saber que eles estão ali certo? mas assim de resto os emas vai estar a maioria dentro do grupo sim e no ichi-grupo vai entrar os verbos que é imasu ka-ki-masu ka-iri-masu anaki-masu é verdade né não é tipo imasu de imasu não é o imasu só o i né é só o i é a sílaba que vai um izinho né é tem o ka-i-masu por exemplo né eu compro mas todos que tenham i mesmo que tenha ki-ori-chi enfim tem o i né exatamente exatamente exceto o chimas exceto o chimas que o chimas já tá aqui no sangu grupo é verdade né os dois terminam em imasu também mas eles eles são eles são eles né assim chimas e chimas é exceção exceção é um isole assim que fala esse negócio de grupo aí eu tô de boa né eu vivo a minha vida eu faço o que eu quero rebeldes né eles são rebeldes eles são rebeldes beleza né então pra que que a gente vai usar então essa separação de grupo nesse caso a gente vai usar essa separação de grupo pra conseguir transformar esses verbos na forma nai que é basicamente uma forma de negar né uma negação dos verbos sim né então que nem aqui kakimasu vira kakanai eita é a gente já vai chegar nesse ponto aí é kaerimasu kaeranai hanashimasu hanasanai tô enfatizando já tá já tá dando a resposta assim é né então o que que acontece vamos ver se o pessoal consegue responder no chat o que que tá acontecendo aqui entre né nos verbos do grupo 1 pra você transformar eles na forma nai né nessa negaçãozinha aqui o que que a gente faz com o verbo vamos ver se o pessoal responde tem gente que diz que não tá entendendo nada sério acho que só não chegou na parte de de conjugação né ai entendi meio chatinho ai acaba em emassa mas não tem o emassa não tem sim pô tem sim pô tem o nemassa o nemassa o nemassa tá aqui ó a minha tela é bugada eu tenho que deixar aberto ai eu tenho que deixar aberto essa tela aqui porque essa tela aqui não é bugada isso o nemassa ali no meio o nemassa ali no meio eu terminei em emassa é eita rapaz nossa simplesmente caiu tudo aqui e agora oh voltei ai nossa todo mundo caiu eu caí eu que caí eu que caí ai eu estou de volta ai gente do céu ai né então o pessoal respondeu respondeu mais alguma coisa hum não não mas não mas não acho que estão confusinhos estão confusos ah eu que travei ai ah eu já estou eu já estou tão acostumado a eu cair é né eu não sei o que está acontecendo aqui a conexão está esquisita enfim 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 ah é verdade é verdade então eu estava eu estava vigível ainda então é hum hum né então só para explicar um pouquinho melhor o que é esse essa forma nai né que a gente está falando aqui né ela é basicamente para para negar né então kakimasu escrever kakaknai não escrever é isso tá não tem nada demais não é nada muito complexo complexo eu ia falar complicado e complexo sei o complexo complexo vixi é mas é ó o Darley farou farou minha batia farou tirou o maço e troca-se pelo nai é isso mas falta uma coisinha falta uma coisinha mais falta uma coisinha mais aqui no Itgrupo falta uma coisinha mais que eu fiquei enfatizando kakimasu que vira kaknai nai é ganha e ganha esse nai sempre mas junto com uma coisinha a mais uma coisinha a mais exatamente uma coisinha a mais humm eirimas kai ai maravilhoso ai então humm oi complexo complexo ai mas então vamos vamos dar a resposta aqui no Itgrupo que a gente vai ter então humm a sílaba, ela sai do i no caso aqui, por algum motivo, tem um u mas é i deixa eu arrumar, deixa eu arrumar calma aí que esse aqui não pode passar não esse aqui nós arrumamos agora deixa eu tomar triculo da saia o u é da forma do infinitivo, né? foi? arrumou? é, agora sumiu ué? ué? ah, agora apareceu agora foi? ah, né, então o i, ele é trocado por a aí a gente sai, né, dessa sílabazinha do i, pra ir pra sílaba do a beleza? talvez o pessoal confunda um pouquinho porque não tá na forma maço, né, o por exemplo, macém, né ah, verdade macém é mais fácil, né, que também é o o polido, né, formal mas aí a gente tá colocando nessa forma nai, que não é né, que é intermediário, assim né, que é porque depois vem mais coisas, né exatamente tá massa mas se preocupa não, essa aqui é a parte mais chatinha do da coisa, você saber conjugar pra pra forma nai, depois você sabe isso aqui fica fácil sim né mas, beleza então, aqui no ichi-grupo a gente só sai, né, do i e vai pro a e aí coloca o nai no final aí aí e no ni-grupo, né, os verbos do grupo 2 esse é o mais fácil, né então a gente tem aqui mimas mimas que vira e nai isso aí nemas é o que o é o que o Darley falou, né nemas 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 só desse, né aqui a gente tem exatamente o que o Darley falou que é, então, a regrinha que a gente só tira o mas e bota nai nai né é o mais fácil esse aqui é o mais fácil então não vejo ó não vejo, não durmo não acordo não vejo, não durmo, não acordo exato ai esse aqui nossa, pior que teve um perfil no no Instagram que eu descobri recentemente né que é sabe essas narraçãozinha que às vezes a gente vê no vídeo das pessoas e a gente nunca sabe de onde é narração é que uns vídeos assim a pessoa coloca um vídeo com alguém falando algumas frases e você nunca sabe de onde é o vídeo aquela narração que ela tá usando no vídeo dela aí eu encontrei um canal que faz essas faz essas narrações e tem um vídeo dela que ela fala ela fala é muito fofinho que bonitinho muitos álbuns é verdade não olhe não escute siga em frente então é uma forma termina e aí o sangu grupo o que que acontece ah esse aí fica igual quase igual a regra 2 no caso do shimasu fica né shinai mas o kimasu ele dá uma alterada completa na raiz todos konai meu Deus seu rai quem que pensou nisso né e aí o benkyo suru né esses ervas que terminam com suru que só vira shinai também igualzinho de boinha de boinha né alguma dúvida até aqui gente pessoal a nana falou que nein nein é não em alemão não é eu acho que é só que não é nein acho que é nein tipo tem um n no final é nein é nein eu acho que é eu acho que é é nicht é nicht também gente do céu aí eu já não vou saber não sim sim ah no japonês se fala também nein naindesu é verdade naindesu né ok beleza então agora que a gente já tem essas regrinhas bem estabelecidas vamos fazer alguns exercícios então ah não verdade verdade peraí faltou uma coisinha faltou uma coisinha hein que é o no grupo 1 a gente tem um verbo que é exceção a essa regra né de trocar o u por a só que é os verbos terminados em core 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 ii massa é verdade ai a gente tem esse essa única exceção aqui que são esses verbos terminados em imaço diretamente porque se a gente seguisse essa regra de trocar o i por a ele viraria o que é não sei se ah anai 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 meu deus que negócio estranho não então não sei a gente não vai fazer anai a gente vai fazer a teoricamente sim teoricamente anai anai exatamente então os verbos que terminam em imaço de verdade né que terminam só imaço eles vão virar wa anai 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 você pode pensar em kauanai de kauanai de comprar não comprar kauanai né então só pra ter esse pontinho aqui também levantado ok